E aí galera vai vendo o visual aí, plantei esse pé de banana prata aí, tem um ano inteiro pegando banana, aí tem que é ditado né, quem planta colhe, vai vendo aí ó, olha você vê, ó, e como tem muita gente que quer mastigar água, só com moleza, e reclama muito aí ó, pra você ver como é que Deus é, proporçando as coisas pra pessoa de graça, basta ela plantar, vai vendo aí pra você ver ó, o visual aí, ó, ó, vai vendo o visual aí, ó, leva quase uma hora pra filmar a quantidade, ó, vai vendo aí o visual, ó, ó, Olha aí vendo, olha o tamanho dessa penta aqui ó, olha aí vendo, ó, e outra coisa né, não tem agrotóxico, e não tem o tal do carbureto né, que eles colocam pra amadurecer mais rápido, Para que os clientes comprem, né, aí fica aquela banana assim, com gosto de, né, é, meio neutro né, não tem, é, aquele doce natural né, vai vendo aí no visual, ó, 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 Agora eu tenho um outro pé ali, que eu deixo pros passarinhos, entendeu, que eles já estão comendo lá já, aí vem, é, vários passarinhos de espécie aí, até tucano, de vez em quando vem cá, pegar, vai vendo aí que você vê no visual, ó, 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 ó Isso ai eu estou deixando para os passarinhos Eles vêm aí e fazem uma festa De manhã Bom demais não é? Vai vendo Eu vou te dar um Eu vou te dar um Eu vou te dar um